Ai meu, já que eu tô aqui perto de casa, eu vou dar uma passadinha lá e falar um oi pro meu pai, tô com uma saudade dele Faz muito tempo que eu não vejo ele, e eu vou mostrar a minha primeira insígnia pra ele Ele vai ficar muito feliz Ai, tô chegando em casa Pai! Que que cês tão fazendo no quarto, pai? Mãe? A gente tava dormindo Ai meu Deus, não tô começando a imaginar coisa, pai, vem aqui logo, vai Ai meu Deus do céu Que foi, filho? Que foi? Ai meu Deus, tá Pai, cê não sabe o que que aconteceu Não, não sei, cê tem que me contar É, faz tempo que cê não vem me ver Eu sei que eu tô em casa o tempo todo, você que não... Você conseguiu uma insígnia? Consegui Fique orgulhoso, fique orgulhoso, pai Você lutou contra quem? Contra a filha da Corina, a minha mãe falou que cê já derrotou a mãe dela Você lutou contra a Corina? Contra a filha dela E pai, eu perdi uma vez, sabia? Eu fiquei a noite inteira trabalhando e treinando e consegui derrotar ela, pai Sério? Sério, a minha mãe viu Sua mãe foi contigo? Na verdade eu encontro Por que cê não me contou que foi com ele pegar uma insígnia? Ai, eu esqueci Você me esquece de contar essas coisas Para de brigar, cê só briga, meu Deus Ô filho, vem cá O quê? Parabéns, parabéns Obrigado, pai, pai, a minha primeira insígnia A primeira é aquela que tu nunca esquece Então pode guardar essa daí para sempre contigo Porque essa tu nunca esquece Ai, eu vou guardar Pai, mas agora eu estou forte Eu quero estar contra você, pai Mamãe, fala para ele que eu derroto ele Fala para ele Ele te derrota, amor Ah, é? É Tá, filho Não, eu vou ganhar fácil de você, pai Filho, 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 filho Você é muito novinho, filho Muito inocente, filho Ah, mas uma batalha só, pai Só para... E outra coisa O quê? Eu quero meu inferno e pedir volta Tá no seu armário já Tá bom, obrigado Pai, mas eu tenho que te mostrar uma coisa Olha quem evoluiu, pai Olha, ele virou um greninja Virou Nossa, acho que ele é mais forte que o seu Nossa, ele é muito mais sinistro, eu acho Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá o meu íntimo no seu Olha lá, olha lá Você quer mesmo lutar contra mim? Olha lá o meu Até virou as costinhas para o seu, pai Olha lá Você quer mesmo lutar contra mim? Pai, mas eu tenho que te mostrar outra coisa também Olha o que eu capturei, pai Ah, um toy stick Não Por que não? Não, toy stick não Não Não, é muito legal o toy stick O toy stick fica muito legal quando ele vira o mênic Na terceira evolução dele Mãe, sabe por que ele não gosta do toy stick, mamãe? Por quê? Não, não fala Eu vou falar Não, fica quieto, filho Me conta Porque tinha uma menina que gostava dele que tinha um toy stick, mãe Menina O nome dela é mãe Eu não fiz nada Não, mas... O que você fez? Eu não fiz nada Eu não fiz nada, eu juro Mas só gostava, mãe Relaxa Eu não fiz nada Não Seu pai Tem que ter Mas ela só gostava dele, mãe É por isso que ele não gosta do toy stick Acho bom Tá, cadê ele? Eu quero desafiar você, vai Você quer lutar comigo? Quero, mas pega leve, pai Vai, filho Mamãe tá torcendo pra você Não, você não é um treinador Pokémon Vai, vai, Greninja Vai, vai, vai amarelar Tá bom Meu Deus Vai, Greninja Tá bom Tá bom, filho Boa, Greninja Você tá pronto, filho? Tô, já comecei, pai Já comecei Vai, filho Vai, Greninja Rapaz, você não tá me atacando, pai Vai, filho Eu tô tentando Você consegue, filho, vai Mas o seu Greninja é muito... Ah, pai E aí, filho Precisa disso? Ah, filho Meu Deus, ele derrotou o meu Greninja já Tá, agora tá a hora dele Do bicho Vai, bicho Eu vou te dar uma honra, vai Vai, Pikachu Nossa, como... Meu Deus Meu Deus Vai, filho Eu sei que eu vou ganhar dele Ai, meu Deus Meu pai é muito forte Nossa Vai, Pikachu Choque do trovão Nossa, pai Não precisa disso Nossa Agora eu quero te mostrar O meu neném E esse aqui é o meu xodó Esse aqui é o meu xodó Não, Pikachu O seu xodó Você tá trocando o Pikachu Não, o Pikachu é o meu favorito Esse aqui é o meu xodó Vai Ah, Tórtiki Boa, Tórtiki Vai, Tórtiki Eu confio em você Vai, Tórtiki Olha lá Vai, Tórtiki Olha lá Olha como ele vai Olha como ele vai Boa, Tórtiki Vai, Tórtiki Vai, Tórtiki Eu faço essa jornada Pokémon faz muito tempo Eu já virei o mestre Pokémon Você ainda é um treinador Você tem que aprender muito ainda Amor Amor, vem aqui no pentinho Rapidinho Ó Aqui Fala pra ele Que ele foi bom Muito bom, tá? Por quê? Porque ele tá triste Ele não tá triste, não Ele tá assim Tá não Olha a cara dele É que ele tava com a autoestima muito lá em cima De ter ganhado a insígnia Daí Eu tive que abaixar o ego dele Ah, amor Eu tô com dó dele agora Tadinho Ô, filho Filho Fica bravo, não Eu não tô bravo Eu vou ficar mais forte que você Você vai ficar mais forte que eu? Vou Vai, então tá bom Então eu vou ficar esperando aqui, tá bom? Não, você não vai comigo mais na minha jornada, pai? Você vai ficar aí? Ah, filho Tá, fica aí Eu vou lá na enfermeridade de aula E eu já volto, viu? Filho Que Vem cá Que Vem cá de cara emburrada, não Cadê o sorrisão? Não tá tendo, pai Olha, volta aqui Não tá tendo Ai, tá bom Biscoito Biscoito Você vai ser grosso comigo Você vai ficar grosso Você vai ser grosso comigo Eu quero biscoito Eu não tô nem Não, não, não Não vai ter biscoito pra você não Vai, vai, vai pra lá Vai, vai, vai lá na enfermeira Tá bom Eu tenho biscoito mesmo Ô, seu gordo Vem cá Amor 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 Que que eu comei? Ah É, uma menina aí Que menina? Ah, uma menina que Na minha jornada Pokémon Encontrei e ela foi comigo Por que? Por que você não me apresenta a ela? Porque eu não falo mais com ela Ah, ela ficou Ela tá cuidando do ginásio dela agora Ela tem um ginásio Entendeu? Suspeito Suspeito por quê? Eu nunca dei uns beijos nela Pode deixar Não tem problema Tô de olho, hein? Ah, pode ficar com os dois olhos Tá bom? Agora posso voltar a comer? Só se você me der um beijinho Não Ah, então é assim Ei, eu vou comer Nossa filha não tá aqui mais Mas meu bolo tá mais gostoso Ah, então tá Não fala mais comigo Não, não, tô brincando Volta aqui, ó Não vai embora não Vai embora não Volta aqui Vai, agora pode ir embora Bom, galera Vocês curtiram esse episódio, mano Ele ficou todo empolgadão Que ele ganhou a ensina Ele foi desafiar o pai dele Ele é todo, todo, né Achei que ele ia derrotar o pai dele E acabou tomando uma surra, né Mas pra mim A parte mais legal do vídeo Foi a parte Que ele fala da May e tudo mais Pra quem não sabe, a May Eu não lembro que região Que o Ash foi na jornada com a May Eu não lembro a região certinho Mas a May, ela tinha um tórtico, entendeu Aí ela ficou com ciúme Mano, pra mim ficou muito engraçado essa parte E eu espero que vocês tenham curtido Esse episódio também, beleza Então, mano, se você curtiu, mano Deixa muito like aí embaixo Porque, mano, muita gente Esquece de deixar o like nessa série E você me pede nessa série Todos os vídeos Todos os vídeos Cadê Pokémon XY? Cadê Pokémon XY? Então tá aqui pra vocês Provavelmente eu já vou sair um pouquinho atrasado Mas, mano, tá aí pra vocês Então, mano, deixem muitos likes aí embaixo Pra quem quiser mandar alguma ideia Alguma sugestão pra séries Deixem no campo dos comentários, beleza E se você não for inscrito no canal Se inscreve Clica no botão de inscrever-se aí embaixo, beleza E ativa o sininho E me segue lá no Twitter No Instagram e no Snapchat, beleza Então é isso aí, galerinha Eu espero do fundo Que vocês tenham curtido Hoje já saiu dois vídeos no canal Saiu o Pixelmon 5.0 E também saiu uma série nova Então se você perdeu a série nova Vai no canal e confere Que é de Dragon Ball Super, beleza Então é isso aí, meus amores Eu espero que vocês tenham gostado Luiz, quer falar alguma coisa, mano? Essa aqui do meu lado Hoje não teve Não teve noite, né? Você tratou mal, minha mãe, mano E aí? Ah, mano, eu tinha um bolinho, mano Mó gostoso Você preferiu o bolinho? Lógico, é o bolinho Ah, mano Eu sou o Ash Eu tenho que comer, mano E eu tenho certeza que o Ash do anime Ele é preferido comer, mano O Ash sempre tava com muita fome, mano Então eu espero que vocês tenham gostado Galera, mano Deixa muito like aí embaixo Eu quero ver esse vídeo Explodindo de like Demora, galerinha? Então é isso aí, meus amores Um beijo pra vocês Um abraço E tamo junto, viu? Tchau, tchau